Luz tá ok? Cenário tá ok? Câmera tá ok? A churrasqueira tá ok também? Então tá tudo pronto pra gente receber a nossa convidada de hoje. Você tá acostumado a vê-la nas telonas aí da TV, mas hoje ela veio aqui no Vai Ter Churras de Verão pra fazer uma sobremesa na grelha e o Bubu aqui vai colocar algumas frutas também pra assar pra fazer esse aqui virar o episódio mais doce do Vai Ter Churras. E vamos lá que o Vai Ter Churras de Verão hoje vai tá bem docinho. Ela faz sucesso nas telonas e nas telinhas. Ela é jornalista apresentadora de TV. Então ela tá aí em casa. Nádia! Oh meu amor, que fonte, meu de novo. Gente, eu não aguentava mais de saudade. Ainda bem que deu certo. Hoje nós vamos arrasar nessa churrasqueira. Vai ser doce esse churrasco? Minha irmã, é o não pensar em outra pessoa se não fosse você pra fazer esse episódio de sobremesa. Agora vamos falar com o povo o que você aprontou pra gente fazer nessa churrasqueira de sobremesa. Eu fiquei buscando o que seria mais gostoso e mais fácil pra todo mundo fazer. Porque olha, na churrasqueira dá pra fazer de tudo, tudo, tudo. Com certeza. Mas eu vou trazer hoje um abacaxi tropical. Um abacaxi assim, com coco, com chocolate, com canela, com cumaru, que é baunilha brasileira. Que tal? Topa? Eu acho que vai ficar show. Mas eu também quero te apresentar alguns dotes meus na churrasqueira. E eu vou fazer pra você uma salada de frutas tostadas, que nós vamos fazer com limão laranja bem tostadinha. Todas as frutas tostadinhas e servir com creme de leite bem simplinho. Mas o pessoal vai conseguir fazer em casa. O que você acha? Casamento perfeito. Então eu acho que a gente pode começar porque eu estou com fome, minha irmã. Mão na massa! Minha irmã, então vamos cozinhar. Você que é confeiteira aqui, eu sou péssimo em confeitaria. Então pega e apresenta pra gente os ingredientes da sua receita. Super simples, Bru. A gente vai usar um abacaxi, meia xícara de açúcar refinado, uma colher de sopa de canela em pó, um coco fresco assim, ó, em fita. Pateadinho. Pateadinho. Cumaru, que é a nossa baunilha brasileira, a gosto. Hortelã também a gosto. 400 gramas de chocolate branco. Primeira coisa que a gente vai fazer, Bru, é descascar abacaxi. Isso eu sei fazer bem, minha irmã. Hoje você está no Bake Off, você é um sucesso nacional. Você sempre foi um sucesso nacional. Mas me fala, de onde veio toda essa tua luz pra fazer em TV, pra apresentar, pra fazer as pessoas felizes? Obrigada, Bru. Eu acho que é dom, porque eu nunca imaginei. Sério? Desde criança, eu sempre gostei muito de tudo que tinha criatividade e arte. Eu comecei a estudar balé clássico com 4 anos de idade. E foi um pedido de aniversário, de Natal, dia das crianças, qualquer presente, assim, Ah, o que você quer ganhar? Eu dizia, quero ser matriculada no balé clássico. E aí eu tive que estudar teatro, musicalização e outras coisas mais. Ali eu entendi que a maneira que eu podia me expressar era através da arte, porque eu era uma criança muito tímida. Na fase adulta, quando eu tive que decidir sobre uma profissão, não sei por que cargas d'água, optei por fazer direito primeiro. Não gostei, tranquei e fui trabalhar como assistente de palco dançando, por uma grande apresentadora que todo mundo adora. E foi quando eu entendi que comunicação era a minha vibe. Meu primeiro contato foi com rádio. E eu achei que eu fosse trabalhar a vida inteira em rádio. Mas aí eu fui convidada pra ir pra TV Bandeirantes, na época, pra ser produtora e palteira. E aí assim comecei, entendi que essa era a minha missão, através da comunicação passar alguma mensagem. E de onde veio a confeitaria dentro de toda essa história? Eu nem diria só a confeitaria. A minha família sempre foi daquelas que a mãe colocava a gente pra cozinhar. Mas eu adorava ajudar a minha mãe e tudo mais. E eu sempre gostei de fazer mais as sobremesas. As minhas irmãs eram um prato salgado. Quando eu fui morar sozinha, já na fase adulta, eu fui estudar. Eu fui fazer cursos de gastron... curso livre, né? De gastronomia e afins. Porque eu sempre gostei de receber meus amigos em casa. E de cozinhar pra mim e pra eles. E aí eu fui estudando aos poucos. Quando eu fui convidada pra fazer o bake, eu não tinha nenhuma obrigação de saber sobre confeitaria. Ao contrário, eu não tinha que saber justamente pra ser a curiosa e perguntar. Mas eu me senti na obrigação, por respeito aos confeiteiros, de estudar um pouco. Pra entender o que que tava rolando ali. E aí eu me apaixonei. Bom, descascamos o abacaxi, a gente vai misturar açúcar e canela. É a gosto. É a gosto. Eu adoro canela. Eu sou o louco da canela. Eu ia enfiar logo duas e boa. E ainda afiar uma... Eu não vou te mentir. Eu ainda afiaria uma pimenta caiena aí, porque eu sou doido da pimenta. Pronto. Eu ia comentar sobre isso. Aqui a gente coloca canela, mas você pode brincar com as especiarias. Gengibre em pó. Gengibre em pó. Cravo em pó. Você pode... Olha, eu amo nós mostrados. Pra mim funciona com tudo também. Eu adoro também. Uma pimenta. Então você pode aqui usar e abusar. Abacaxi descascado a gente vai, Bruno, empanar. O que que eu vou fazer? Pegar o papel alumínio. Lado espelhado para dentro sempre. É importante que a gente preencha todos os lados. Se a pessoa quiser colocar açúcar e canela aqui no fundo e ir enrolando, tá tudo certo. Tá seguido o processo. Sim, com certeza. Tem várias frutas, né? Que a gente pode levar pra grelhar. Eu ia te perguntar isso. Quais são as frutas que a gente consegue grelhar também? Olha, curiosamente, uma das frutas que eu acho interessante de grelhar é a laranja, porque ela tem muita água, mas funciona muito. Coco, manga, kiwi, carambola, banana, pêssego, tudo dá pra grelhar. O que eu aconselho é que não fique, que não seja uma fruta muito madura. Sim. Muito molenga, não. Porque ela desmancha. Porque senão vai desmanchar, não vai ficar legal, não vai dar um resultado interessante. Pronto, ó. Já colocamos de todos os lados, lembrando assim, das laterais, tá? Das pontas, aliás. Agora, a gente vai levar pra churrasqueira. Mais ou menos uns 40 minutos. No forno também pode ir. Perfeito, ótimo. A 180 graus, mais ou menos. O fogo da Nádia ali, a temperatura dela tá 7 segundos. Ou seja, coloca a mão em cima, 7 segundinhos ali. Você tira porque tá queimando. Essa é a temperatura, deixa lá 40 minutinhos, lembrando que quando der a metade do tempo, 20 minutinhos, dá o tombo, vira pra ele assar por igual. Traz pra mim, por favor, o chocolate nesse tabuleiro. Pode botar já aí dentro. Eu já vou botar aqui, vou espalhar. Isso. Esse chocolate branco, a gente vai defumar, caramelizar aqui nessa churrasqueira. É só deixar sem nada, gente. Deixa aqui e depois de um tempo a gente vai mexendo. E aí, hein? Vai começar a derreter, vamos esperar. Bru, o ponto é esse, tá lindo. Traz pra cá, vem cá. Eu tô em choque. Eu tô em choque com isso aqui. Quem olha o resultado final, nunca vai dizer que você quer chocolate branco. Gente, quanto que eu ia dizer que isso aqui era uma barra de chocolate branco? Você tá vendo? É muito legal. O que que acontece? Separa. O chocolate branco nada mais é do que gordura, manteiga de cacau com açúcar e leite. Então aqui eles se separam e viram essa farofinha. Eu tô chocado, eu tô chocado. Dá pra fazer também com o chocolate meio amargo, com o chocolate ao leite. Ele só fica mais amarguinho, né? Ó, aqui eu vou deixar pra esfriar, enquanto a gente vai tirar a água do coco. Esse coco aqui sempre tem uma parte que é mais molinha. Então a gente tem que procurar. Isso, esse aqui. Você chama de três olhinhos? Isso. Vamos ver qual que é mais molinha. Os olhinhos do coco. Pronto, esse daqui. Olha, ó. Será que já deu aqui? Vamos ver? Quem tem aqueles furadores também de coco... É, pode usar também. Pode usar. Ó, agora foi. Agora foi. Olha aí, ó. Resolvido. Resolvido. Eu que sou o bicho. Tá bom. Vai. Aquele abacaxi que tá grelhando ainda, se vocês quiserem tirar e colocar direto na churrasqueira nessa etapa, também não tem problema nenhum não, tá? Foi? Foi. Dá aqui, direto pra churrasqueira. Posso colocar lá? Vai, vamos lá. Como aqui a temperatura é bem quente, uns 20 minutos eu acho que já resolve. Vamos virar esse abacaxi? Vamos lá. Tombo bonito. Tombo. Beleza. Arrasou. E vamos tomar uma água mesmo. Ai, vamos. Nossa senhora, que calor é esse? Eu acho que já tá pronto o abacaxi, viu? Vai tirar o coco já também? Vou tirar o coco. Pode ser, pronto. Vou tirar o abacaxi. O abacaxi. Arrasou. Ai, que cheirinho gostoso. Não, tá maravilhoso. O abacaxi perfuma, né? Ainda mais com canela. Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar o coco primeiro? Olha só, eu vou te pedir essa ajuda, porque assim, em casa eu pego um martelo e tec, tec, tec. O Bruno tem esse cutelo gigante. Ele é tão pequenininho. Cara, isso pesa quantos quilos? Três e meio só. Dá pra fazer um bíceps. Então eu vou pedir, porque eu não tenho nenhuma intimidade com isso, mas olha, a gente quer cortar o coco pra usá-lo como uma combustinha, tá? Deixa eu tirar o fraco. O que que pode ser? O que que pode quebrar aqui? Pronto, arrasou. É sobre isso. O que que a gente faz? A gente vai com uma, enfim, uma colher, uma faquinha, passando por baixo aqui. Vou fazer não nessa parte, que ele vai... Você tá vendo? Solta tudo. Já vai soltando. Meu Deus! E eu me lascando minha vida inteira! Agora a gente vai cortar essa polpa em fatias, em fitinhas. A gente pode usar um descascador de legumes ou o mandolim. Quando for, utilizem, não vão até o final e você vai passando, ó, porque isso aqui pra arrancar um dedo... É uma beleza! Isso daqui pra arrebentar a pessoa e aí você vai ter isso aqui, ó. É, o resultado é esse aqui. Que isso? Tá na sua mão que a gente acabou de fazer aqui, ó. Hum, já tem uma delícia. Tá maravilhoso. Vamos fatiar teu abacaxi? Vamos. Pera! Vamos mostrar. Olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Meu Deus! Caramelizado! Cheira. Não, minha irmã. Ai, meu pai, que perfume bom. Não é possível o negócio desse aqui, não. Delícia, hein? Olha. Vamos fatiar? Vamos, como é que você quer? Aqui a gente vai cortar em cubinho. Deixa eu cortar. Aqui, ó. Gente do céu, adorei. Isso é rápido, hein? Assim, tá bom? Tá ótimo! Deixa eu pegar um bol ali. Isso. Isso daqui é Kumaru, lá da região do norte do nosso país. Conhecida como a baunilha brasileira. Isso. Muitas vezes é difícil a gente encontrar a fava de baunilha. E vamos combinar que é bem caro, né? Caríssimo. Bem caro. Depois do problema em Madagascar. Então, aí a gente usa o Kumaru, que tem um sabor super especial. É tão perfumado quanto. O custo é menor até. Olha que gracinha. Dá uma outra cara, né? Olha que coisa mais linda. Mano, é como se você se servisse aqui em qualquer lugar. Não é lindo. Não, e dá um outro visual. Imagina receber visita e colocar uma coisa assim. Você é uma pessoa fina, elegante, sincera? Muito. Ó, agora a gente vai colocar esse chocolate. Ah, meu Deus! Você gosta de muitão, né? Muito! Muitão, muitão, muitão. Então, por cima do chocolate é que a gente vai colocar o coco e ralar o Kumaru. Tô amando o Kumaru. Ai, olha o cheiro. Gente, é muito perfumado. Acho que ele tem nada mais Brasil do que isso. Aoxi! E aí é quanto basta, assim. Quanto que você achar que deve colocar. Pode colocar também umas castanhas. Hum! Tá gostando do episódio? Eu sei que você vai gostar mais ainda. Se não seguir no Instagram e se inscrever no canal de nossa no YouTube. E agora, fica com mais uma dica de ouro de verão aí. Você com certeza já tomou uma caipinha horrível. Super azeda, amarga. Você tentou colocar mais açúcar, virou um melaço doce, amargo e azedo e não melhorou em nada. Pois hoje eu vou te ensinar a consertar. Porque não existe nada mais horrível do que você estar aproveitando na sua piscina um drink medonho. Vamos aprender a fazer uma caipirinha de leste. Primeira coisa pra fazer uma caipirinha de respeito. Dois limões bem suculentos. Primeiro segredo, nós vamos tirar toda a casca dele. Vamos tirar estalos. Os tampos, no caso. Vamos tirar a casca. Lembrando que o que deixa amargo é essa parte branca do limão. E o limão taite é extremamente amargo. Vamos cortar em volta do centro. Vamos tirar esse miolinho dele. Isso daqui. Vamos colocar na nossa coqueteleira. Vamos colocar na nossa coqueteleira. Vou utilizar uma colher de sopa de açúcar pra cada limão, bem cheia. Vou esmagá-los. Bem esmagadinho. Pra cada limão, vou utilizar uma dose de cachaça. E agora o nosso segredinho sórdido. Pra que a nossa caipirinha esteja sempre deliciosa. E nada extremamente azeda. Vou colocar uma pontinha de colher, bem pouquinho de bicarbonato de sódio. Bicarbonato vai cortar muito dessa acidez e vai deixar a nossa caipirinha sempre perfeita. E agora é só aproveitar o seu verão. O que você vai fazer, conta? Eu vou fazer a minha salada de frutas. Eu vou pegar todas aquelas dicas que você me deu das frutas que a gente pode utilizar pra assar. E eu vou picá-las em pedaços grandes. E eu vou levar pra minha grelha. Só que a minha grelha, gente, ela vai ter que estar a 3 a 5. Quer dizer o quê? 3 segundos a 5 segundos. Ela tem que estar super, super forte. Porque eu não quero que as minhas frutas cozinhem. Eu quero que elas tostem. Só isso. Cortei um abacaxi. Cortei também duas maçãs. E vou tirar também aqui dois pêssegos. Eu acho que essa nossa salada de fruta vai ser um luxo, hein? É delícia, hein? Aqui o pêssego. Ele tá bem maduro. É, dá uma madura. Corto no meio. Parto, giro. Ele sai aqui, ó. E daqui eu não corto mais. Porque ele tá bem macio. A laranja. Eu tenho a laranja Bahia. Eu vou usar o suco dela. Então eu vou partir ela no meio. Aqui, ó. E vou tostar ela assim. E vai dar um sabor de tostado no suco. Vai ficar incrível. Ai, nossa, que belíssima isso. Vai ficar incrível. Então, quando você colocar na churrasqueira, você não vai colocar nada por cima. Só o suco. Nada. Aqui é o sabor da fruta. É o sabor da fruta tostada. A mesma coisa eu vou fazer com o limão siciliano. O limão siciliano tostado também dá um sabor caramelizado. Incrível. Vou colocar também uma maçã verde pra dar aquela crocância linda. A maçã é única e exclusivamente e tirando só as laterais pra não pegar as sementes. Vai ficar riquíssima essa sementes. Vai, vai ficar linda. E as bananas também. Vou usar umas duas, três bananinhas aqui também. Vou elas, eu vou assá-las com a casca. A casca. Senão elas vão grudar tudo ali. Vamos colocar isso pra grelhar? Vamos. A gente vai tostar. Eu não preciso tostar a... A casca, né? É só o suco pra ele dar aquele sabor bem grelhado. Gente, rapidinho. O pêssego já tá... Já. Aqui, por isso que eu te falei, o fogo tem que estar bem alto pra ele poder só tostar as frutas. Aqui, ó. Posso colocar a banana? Pode colocar, meu bem. E aí a gente só esquenta pra elas desenvolverem sabores. Porque quando ela esquenta, o açúcar modifica. E ela modifica o sabor. Só que depois nós vamos dar, fazer um banho marinho vertido nele que eu vou explicar pro pessoal. Pra ele gelar rapidinho e a gente finalizar. Boa. Nádia, tá tudo bem tostadinho. O que você achou? Achei incrível, incrível. Você pega pra gente a tábua, por favor? Vamos tirar. Gente, tá perfumado. Perfume ser um escândalo, não é? É um escândalo. Agora, Nádia, vamos dar uma repicada neles e colocar o nosso bowl. Aqui, ó, vou picar em tamanhos não tão pequenos. Tá. Em cubinhos médios. E daqui que você vai fazer o banho marinho invertido. Exatamente. O banho marinho invertido, ele é uma técnica pra resfriamento rápido. Da mesma forma que o banho marinho é pra esquentar, o banho marinho invertido a gente faz com gelo. Por quê? Ah, é uma salada de frutas tostadas. Mas a gente acabou de comer um monte de coisa salgada, quente. A gente quer alguma coisa geladinha, né, pra esfriar. Refrescante. Refrescante. E aí a gente só usou a técnica da tosta pra dar sabor. Tá bom. Então, vamos colocar aqui e nós vamos fazer o nosso banho marinho invertido. Tá tudo picado? Vamos espremer as laranjas? Pode. Vamos espremer as laranjas e os limões aqui. Ah, é bom que a gente já vai tomando um banho, né? É mesmo, porque tá muito quente hoje. Vou colocar aqui, ó, um pouco de açúcar também. Tá. Vou misturar. Aqui eu poderia colocar já o hortelã aqui dentro, mas eu quero manter o sabor das frutas. Não da erva. As ervas a gente pode colocar, mas aqui como você também, a gente falou, você pode colocar a canela, você pode colocar as especiarias que você gostar. E aí, ó, pra resfriar elas tão mornas ainda, vou ter um bowl aqui com gelo. Vou colocar elas dentro desse bowl com gelo, ó. Bastantão de gelo. E aí eu vou misturá-las até elas ficarem bem geladinhas. E é muito rápido. Porque a troca de calor é muito rápida que acontece. Nada de levar pra geladeira. Pode levar pra geladeira, mas nem todos os dias a gente tem tempo pra isso. Ainda mais quando você tosta, você tá com seus convidados. Não, e outra, a geladeira tá cheia essa hora, gente. Com certeza. Gente, o racho que a geladeira tá cheia. Olha aí, ó, ele vai perdendo a temperatura e ele vai ficando mais ainda cremoso. Olha aí, que coisa mais linda. Vamos colocar aqui, aqui ele já deu uma bela esfriada. Vamos colocar então no nosso bowl de serviço. Ó. Olha que lindo. Aí eu vou pedir pra você embelezar isso daqui, porque essa parte não é comigo, mana. Essa parte delicada, como que você propõe que a gente, um acompanhamento pra essa salada? Eu acho que nós vamos colocar um creme de leite aqui e um hortelã. Creme de leite é aquele que a gente tem de caixinha. Daquele de caixinha de casa. Adoro, é isso mesmo. É esse daí mesmo. Olha aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar um pouquinho mais. A gente gosta de fartura, né? Lógico. A gente trabalha com fartura. Vamos pôr o creme de leite. Uma colherzinha só, né? Aqui, ó. Por cima. O que você acha? Tá incrível, tá lindo. Ai, mas falta um verdinho. Falta um verdinho. Posso finalizar com o creme de leite? Pode, finaliza. Então eu vou fazer uma coisa muito fina. Tinha que ser com peiteira mesmo. Eu podia tirar daqui do doma. Finaliza, minha irmã. Só pra eu poder, assim, fazer a fina. E, logicamente, pro seu pago. Não pode falar. Eu tô ocupada agora. Pra gente finalizar o seu, o seu também não merece algo geladinho? Olha, tá um calor danado. Vamos deixar mais refrescante? Vamos. Minha irmã, se você servir isso daqui pros seus convidados. Vai arrasar, né? Você é doido. Eu ia ficar em choque se alguém servisse isso aqui pra mim. Ah, é fofo. É bom a gente... Eu adoro receber as pessoas. E, assim, a pessoa se sente amada, querida. Com certeza. Porque você colocou tempo. Você colocou esforço aqui. E isso demonstra carinho. Concordo. Olha aqui, ó. Ai, que bonito. Olha que coisa mais linda as nossas sobremesas. Gente, tá muito magnífico. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha que coisa linda pra você servir. Ó. Vamos provar. Menina. Tá boa a salada? Uhum. Você sentiu o sabor de tosta? Impressionante. O pêssego. Gritas. Eu quero te agradecer imensamente por você ter aceitado o meu convite. Você sabe que eu sou doido apaixonado por você. Pra mim, hoje, você é uma das profissionais mais maravilhosas que a gente tem na TV. Eu amei. Você tá realizando um sonho meu hoje. Muito obrigado. Obrigada. Muita energia positiva. Tchau, pessoal. Um beijo. E semana que vem nós temos mais um episódio do nosso Vai Ter Churras de Verão. Com mais um convidado e mais receitas. Delicious. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti